Olá Lili, hoje vem com... Vocês pediram? Ela está aqui e hoje a gente vai fazer o desafio daquele chame burger, eu acho que é assim que se fala, mas nem eu nem ela consegue pronunciar essa palavra porque ninguém merece essa palavra, a palavra é difícil, não é com Lili, a gente vai falar marshmallow, não vou falar macho, eu quero falar melo, certo? Então, vamos conversar bagaça, eu comprei marshmallow da Fifi, que eu gosto muito e me contigo para não comer tudo ontem, tá? É marshmallow, eu adoro macho e melo, Belinha está aqui no top, então vamos conversar, pá, tiba, doi, patepá, eu pedi pá, eu pedi pá, patepá, palhaça, vamos lá, macho, melo, 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 mach macho 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 o negócio começa a deslizar o adulto eu sei falar direito macho 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 não não revanche eu vou comer eu ganhei revanche peraí que eu tenho que engolir o que está dentro aqui eu ganhei revanche eu ganhei revanche 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 mais não hoje não depois a gente vai dar revanche eu posso comer então meninas é isso ai foi o desafio esse foi a brincadeira espero que tenham gostado vocês pediram para fazer mais vídeo com o calone e o vídeo está aqui então beijinho beijinho para vocês até o próximo vídeo bye bye ee no 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 no